Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma super dica aí, na verdade mais um vídeo aí para esclarecer algumas dúvidas que a turma acaba tendo e acaba perguntando para mim, pedindo minha opinião, o pessoal às vezes um pouco emocionado com algumas coisas aí e a bola da vez que já é algo bem, digamos que foi anunciado já há um bom tempo, né? 18 de março, a Microsoft anunciou que ela vai remover o Shrek Buckle AspNet Core, que é um pacote que suporta o Swagger, ninguém consegue pronunciar Shrek Buckle, é esse negócio aí, enfim, aí a turma está falando e agora? O Swagger vai embora, como é que eu vou testar minha API, Microsoft, blá 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 blá, então vamos entender um pouco o que aconteceu, o que a gente tem de alternativas e por que que isso é bom, inclusive, né? A ideia aqui é a gente mostrar algumas alternativas e explicar também como que as coisas funcionam um pouco debaixo do capô e por que que a Microsoft resolveu tomar essa decisão, tá? Primeiro, a gente tem que entender que esse é um pacote feito pela comunidade e a Microsoft embutir esse pacote dentro das aplicações de AspNet, beleza? Até aí, tranquilo. A Microsoft não vai embutir mais esse pacote, praticamente é isso, né? E o time que desenvolve esse pacote provavelmente também não vai dar continuidade na evolução desse código aí, tá? Eu vou deixar esses links na documentação pra vocês, mas fiquem tranquilos, né? Bom, por que que eu falei que isso é bom? Vamos lá. O Swagger já há muitos anos, ele vem sendo utilizado e a gente tem, eu vou rodar aqui uma aplicaçãozinha que é de sempre, o blogzinho maroto que a gente tem, mas o Swagger é essa carinha aqui bonitinha, tudo mais, você testa aqui, papapá, ele não evoluiu muito se a gente for pensar em matéria de interface, de suporte, em relação a algumas outras ferramentas que existem aí no mercado que a gente vai brincar com uma delas, né? Então, basicamente, a gente tem isso aqui de Swagger. Opa, cadê meu mouse? Opa, deixa eu só botar aqui. Opa, beleza. E aí, o que que acontece, turma? Primeiro, vamos entender como é que as coisas funcionam aqui na parte de configuração das APIs, beleza? A primeira coisa que a gente tem e a gente precisa entender é que a Microsoft, ela não vai acabar com esse suporte de APIs, né? O protocolo, né? Existe um protocolo chamado OpenAPI, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. OpenAPI, se vocês forem olhar aqui, OpenAPI, é uma especificação, né? Então, essa especificação, ela traz uma estrutura de dados ali. E essa estrutura de dados, por ser padronizada, por ser uma especificação, ela consegue ser consumida por várias ferramentas, ok? Não apenas ferramentas de visualização de APIs, como o Swagger, o Scalar, que a gente vai ver agora, mas tem outras ferramentas, como, por exemplo, APIs Gateways, que são ferramentas pra você expor a sua API pro mundo exterior, pra você trabalhar em composição de API, enfim. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, que é muito legal também. Essas ferramentas também se conectam a essa especificação, né? Esse OpenAPI Spec, e conseguem saber toda a estrutura da sua API. Quais são as rotas, o que que entra, o que que sai, quais são os cabeçalhos que você tem que passar de entrada, quais são os cabeçalhos que retornam de saída, enfim, tudo bonitinho tá configurado lá, beleza? Isso a Microsoft entrega, já há um bom tempo que ela entrega pra gente. E tá justamente nesse Edge Endpoints API Explorer. Então, esse aqui não é um pacote lá do Shuckabuckle, sei lá como é que funciona, do Swagger, né? É um pacote da própria Microsoft pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, a Microsoft que criou isso daí, cria esse pacote internamente, que vai varrer todas as suas APIs, todas as suas entradas e saídas ali de dados que estão mapeados. Então, a gente pode ver aqui nos Endpoints. Estou usando o Minimal API porque é fantástico, né? Então, cada API que a gente tem aqui, eu falo, ó, with, dou um nome pra ela, with OpenAPI. Então, basicamente, você informa que essa API vai estar dentro daquela estrutura de OpenAPI, daquele JSON maroto. E dessa forma, a Microsoft consegue gerar essa estrutura, esse JSON, ok? O que que o Swagger faz? O Swagger, basicamente, consome esse JSON, né? Ele adiciona mais algumas informações aqui, mas ele consome esse JSON pra mostrar aquela tela marota que a gente viu ali, certo? Inclusive, se vocês pegarem aqui e abrirem, ó, você está vendo que tem esse HTTP, local, tal, tal, tal? Esse aqui é a estrutura do OpenAPI, né? O Swagger também gera isso daqui, ele trabalha em conjunto com aquele Endpoint, certo? Mas, no final, é uma estrutura, é uma especificação. Essa especificação, ela está em JSON, mas ela podia estar em YAML, né? Eu não sei quem que foi o ser humano que deu a ideia de criar o YAML, mas esse ser humano precisa ser isolado numa ilha, né? Sem acesso a nada, né? Tendo que ver espaço como divisor ali, é um negócio surreal. Quem tem que dar manutenção nesses arquivos de, principalmente, de Azure Pipeline, de GitHub Edge, é uma desgraça isso, né? A pessoa tem que estar com um problema muito maluco, né? Tem que ter, sei lá, enfim, né? Detesto YAML. Mas você também pode ter YAML, você pode ter esse JSON aqui, ele tem todas as especificações, né? Você consegue adicionar mais coisas, mas, enfim, você tem isso daqui. E, basicamente, o que o Swagger faz UI, ele coloca essa interface visual. Então, o resumo da Opera é o seguinte, turma. A Microsoft não vai matar esse Edge Endpoint API Explorer. Ela não vai matar a estrutura, né, interna que gera essas informações. Ela não vai fazer isso. O que ela está fazendo é tirando o Swagger como pacote principal. E ela vai disponibilizar, já no .NET 9, outro método que, além disso, é o Map Open API, que vai ajudar também a ferramentas externas se conectarem nessa estrutura para fazer a renderização, ok? Então, assim, nada de pânico. A gente tem alternativas. Eu vou usar uma alternativa aqui, que é uma alternativa do .NET 8. Mas é muito legal porque ela já está razoavelmente estável, né, para a gente utilizar. Mas no .NET 9 já vai vir um negócio lindão, bonitão. Inclusive, já a nova versão, se não me engano, que é agora a Red 17, já adiciona um suporte à Head of Time para essas bibliotecas. Então, a OT está avançando para caramba nisso. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou adicionar aqui um pacote. A gente vai manter ainda o nosso querido Shrack Bucal AspNet Core. Não sei como pronuncia essa doideira aqui. A gente ainda vai mantê-lo aqui dentro, mas no futuro, provavelmente, ele não vai ser mais útil, tá? Só por causa de compatibilidade com essa biblioteca que a gente vai colocar aqui. Eu vou adicionar aqui um pacote no Get, no meu back-end, que é o AspNet Core, o escalar.aspnetcore. Esse escalar é uma biblioteca bem interessante. E quando vocês perceberem, virem aqui, o que ele agrega de informações para nós, a tela que ele disponibiliza para nós como sendo a nova interface para interagir com as APIs, você vai olhar para o Swag e falar, meu Deus, nossa senhora. Como que eu usei essa parafernália aqui até hoje? Então, basicamente, vamos adicionar o namespace. E aqui, tem algumas coisas interessantes. Você pode adicionar aqui, de boa, a parte do GEM, certo? Você pode configurar para, de repente, pegar arquivo de XML, por exemplo. Eu tenho uma shared aqui que separa os modelos, que poderiam estar documentados e tudo mais. Você gera o seu XML, ele automaticamente carrega essas informações aqui como parte da documentação da API. Isso é uma boa prática, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso, a gente pode até evoluir fora do vídeo. Depois eu implemento isso, senão fica muito burocrático, né? E quando vocês baixarem a versão final, aí já vai ter tudo documentado bonitinho, tá bom? Feito isso, eu já adicionei. Isso aqui é obrigatório estar, né? O Add Endpoints API Explorer. Add o Swagger GEM, beleza. E aqui embaixo é que muda um pouquinho as coisas, né? Eu não uso mais esse Swagger UI. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um app, ponto, e aí vem a brincadeira. Use escalar. Certo? Escalar, opa. Map. Escalar API Reference. Certo? E aqui, o que tem de interessante para a gente fazer agora? Como o Scalar ainda usa um pouco da infraestrutura do Swagger, porque é uma coisa que eles estão evoluindo isso ainda, então a biblioteca acaba sendo alterada constantemente, e a gente pode ver aqui, inclusive, dentro do nosso Swagger aqui, a documentação, né? Você consegue ter as versões que estão sendo lançadas e tudo mais, como que você coloca no .NET 8, como que você coloca no .NET 9, vai ser mais fácil ainda para você utilizar. Então, por exemplo, no .NET 9, basicamente, vai ser isso daqui. Você vai ter lá um Add Open API, né? Map Open API, e você tem um Map Escalar API Reference. Acabou. No .NET 8, ainda você tem que fazer esses ajustes, né? Você tem que adicionar essas informações naturais, Add Endpoint API Explorer, Add Swagger Gen, e aqui você dá o app Scalar API Reference. Só que no use, aqui é uma coisa interessante, no use Swagger, eu tenho que mudar o template da rota de onde ele pega o arquivo JSON para ele poder mapear. Então, por que isso? Você lembra que o Swagger, ele retornou aqui para nós um JSON? Deixa eu ver se ainda está aqui. Esse aqui está como Swagger barra V1 barra Swagger JSON. Então, o Scalar aqui, ele tem outra estrutura, que é uma estrutura padrão do Open API. Então, ele espera que seja Open API, o nome do documento e JSON no final. Por que isso? Porque é uma versão padrão da estrutura que a gente tem como Open API. O Swagger, ele faz algumas implementações dele ali, é um pouco invasivo. E como você está padronizando, e a gente nota que isso é coisa interessante na documentação, que as coisas vão ser muito mais simples, né? Então, você vai ter aqui, basicamente, essas duas linhas aqui para mapear o Open API e mapear o Scalar, né? Que é essa ferramenta. Feito isso, você acaba tendo o uso disso rodando lindamente. Ok? Feito isso, o que a gente tem? Pronto. Só isso. Nada. Vamos executar aqui. Se tudo der certo e nada der errado, a gente vai ter aqui nosso Scalar funcionando. Bom, o Swagger aqui, ele deu 404. Por quê? Porque não existe mais, né? Mas eu posso dar o Scalar barra V1. E olha que coisa fantástica. Então, só aqui, só aqui, a gente já começa a perceber que tem uma diferençazinha, convenhamos, gigantesca. Vamos dar uma olhada aqui, né? A interface visual, ela é muito mais robusta do que o Swagger, né? O Swagger tem aqui, ok, essas configurações, mas ele dá a impressão de ser apenas alguma coisa para consumir API. E nesse caso aqui, o Scalar não, ele me traz uma estrutura de documentação de APIs. Por isso que a gente precisa documentar bonitinho, colocar, ele vai aparecer aqui tudo redondinho para vocês. Então, você tem aqui a documentação das APIs, a documentação dos endpoints. Aqui, nesse caso, eu não tenho os models documentados, mas você conseguiria também ter aqui uma sessão falando sobre os models que tem, etc. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer, o post, ele tem uns query parameters aqui, né? Tudo bonitinho, qual que é a resposta, a gente pode adicionar a resposta lá. Vamos testar esse request, eu não passo nada aqui, eu dou um send para a gente, ele automaticamente vai gerar para nós aqui um JSON bonitão, certo? Muito legal isso daqui, eu tenho o bunny aqui, tenho os headers aqui que ele retornou, certo? Aqui tem os cookies, no caso, que ele não retorna nada, né? Mas aqui eu tenho todos os recursos de request, né? E aqui todos os recursos de response. O mais legal de tudo isso, que eu acho, é que eu tenho um curl também, né? Eu posso vir aqui, ó, dar um ctrl-c nele e eu vou abrir aqui um curl e, deixa eu dar um clear aqui, e eu consigo dar um ctrl-c, ctrl-v e ele automaticamente me retornar. Então, se ele me dá mais ferramentas, ele lembra um pouco mais o postman nesse caso, né? Mas aí eu consigo expor, né, esse endpoint do Scalar de forma, internamente na minha empresa, ou se de repente for um API público, um API aberto, eu consigo disponibilizá-la para quem quer consumir, enfim. E tá lindo, maravilhoso. E aqui, ó, eu consigo ver outras formas de fazer essa consulta, né? JQuery, o JQuery é o melhor lib JavaScript já criada, no resto é tudo conversa mole. E aqui, ó, C, Clojure, C Sharp, HTTP Client, ó. Se você já quiser consumir essa biblioteca no C Sharp, ó, já tá aqui de um jeito não tão ortodoxo, tá? Porque a gente não costuma utilizar o HTTP Client dessa forma, né? Utiliza o HTTP Client Factory para fazer isso, que é uma boa ideia de vídeo também. Mas, enfim, ó, eu preciso ter aqui, sei lá, Shell, Swift, Ok, meu, como ver que linguagem é essa? Nossa, tem um, meu Deus do céu, isso aqui é um caractere especial. Você tem que fazer um Alt Shift 47892 aqui para ter esse caractere aqui para usar, só para fazer um request. Que maluquice. Mas, enfim, eu tenho toda essa infraestrutura aqui. E, poxa, não tem nem o que falar. E o Rub e tudo mais, as bibliotecas, mesma coisa. Então, essa é, acho que, a principal mensagem, turma. O Swaggers em si, a ferramenta, foi de arrasta. Foi para o límbio, não evoluiu. Poxa, faz parte. A Microsoft está trabalhando para melhorar cada vez mais essa parte de documentação de API. Já está bem robusta, bem legal. Está adicionando suporte a AOT, né? Eu já até escrevi um post aí sobre isso. Sobre a AOT e a gente, as diferenças. Por que a Microsoft está fazendo toda essa movimentação. O .NET 9 chega aí nos próximos, talvez em novembro. A gente está em agosto, setembro, outubro, novembro. Então, três meses aí, mais ou menos, agosto já foi também, dia 29, agosto, setembro. Então, mas temos um tempinho antes da chegada do .NET 9 que vai facilitar a nossa vida. Então, o escalar é uma das alternativas. Beleza? Simples de colocar, simples de configurar. Funciona super bem e tem muito o que falar, não. Fechado? Vou subir aqui. Essa documentação, esse projeto já está versionado. Vou mandar mais um pull request ali adicionando o escalar como parâmetro disso daí. E qualquer dúvida, poste aí. Se você utiliza outra ferramenta no lugar do Swagger, posta aí. Vamos ver se a gente brinca. Faz outro vídeo também brincando com essa ferramenta. Ou ainda, você criou a sua ferramenta? Você criou o seu sitezinho para listar? Conheço uma galera que ficou desesperada e começou a criar também. Posta aí para a gente dar uma olhada. Beleza? É isso, pessoal. Bom dia e é nóis. Valeu.